O que a trouxe aqui? Tem uma poção que faz você enrolher. Tem um bolo que faz você crescer. Você é um pouco maior do que eu pensei que fosse. Animais sabem falar. Seus! Gatos podem desaparecer. Ótimo. O País das Maravilhas existe. Existe. E você não vai resistir. Quem é essa criatura adorável? Alice no País das Maravilhas. Segunda. Estou esperando. Em Tela Quente.